Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam na paz do Senhor, né? Que todos estejam bem, com paz e saúde, né? E vamos lá! Hoje, eu não vim dar aula nada, não vim mostrar os moldes que eu tenho. Eu faço também a mão, sabe? Mas assim, quando é uma coisa rápida, como lembrancinhas, né? Um enfeitezinho de alguma peça, a gente tem que ter um moldezinho, principalmente aqueles moldes pequenininhos de laço, de florzinha, moldes para apliques, né? Estão se usando muito em laços. E também tem alguns moldes grandes que dá para ajudar a fazer uma peça. Muitas vezes a gente está tão corrido com algumas lembrancinhas, a pessoa pede uma peça que você tenha um molde, né? Que seja um pão, um topo de bolo. Aí você, imediatamente, você tira do molde e no instante está pronto. Eu vou mostrar rapidinho, porque são muitos. Inclusive, há pouco tempo eu gravei um vídeo de umas compras que eu fiz. Mas eu vou mostrar os primeiros que eu tenho há muitos anos, né? Que eu comecei. Bom, o primeiro de todos que eu uso muito é esse do bebê bumbum. Esse do bebê bumbum. Uso muito, muito, muito. Esse daqui. Esse aqui é o primeiro lugar que eu uso. Em segundo lugar, eu uso muito também esses de florzinha, folhinha e de lacinhos. Esses são os primeiros que eu uso muito, sabe? Somente essa florzinha miudinha aqui, ó. Eu uso muito mesmo. Mas eu tenho o de florzinha que eu comprei há pouco tempo. Eu comprei esse daqui, ó. De florzinha, mas na verdade eu ainda nem usei. Porque eu gosto mais daquele. Eu já tentei tirar aqui, pra botar num... Nesse pequenininho, pra botar num cabelinho da bonequinha, mas não gostei muito não. Tô tão acostumada com esse. Esse daqui que fica lindo. Deixa eu ver se eu tenho alguma bonequinha. Aqui, pronto. Não tem não, já saiu já. Pronto. Eu uso muito esse. Muito, muito, muito. Mas eu comprei esse aqui e ainda não usei. Deixa eu ver. Comprei esse aqui, que já tá massa mole. Foi carro em promoção. De um mini bonézinho, tá vendo? Eu colocar na cabecinha dos bebês bumbum. É, menino. Sabe? Mas usei muito pouco esse. Eu faço mais manual o chapéuzinho. No instante. Inclusive, tem vídeo meu ensinando como fazer bonezinho, né? Pra botar na cabeça. Deixa eu ver. Tem esse aqui, que eu também ainda não... Não usei. Esse daqui. Pequeno de um menininho. Tá vendo? Rezando. É bom pra batizada. Não usei ainda. Tá. Novo. Tá novo. Depois eu embate. Senão o vídeo não dá. Deixa eu ver outro daqui. Mais um aqui. Encomprei esse aqui, dessa coroa. Já fiz chaveirinho. De coroa. Tem até o papelzinho, ó. Tá vendo? Ó. Já fiz chaveirinho. Esse daqui só fiz uma vez, ó. Esse daqui é da pombinha. A pombinha é dessa pombinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ainda também não usei. Tá novinha. O pessoal não pede, né? E eu também tô fazendo um... Às vezes eu vou fazer mostra. Comprei do pezinho. Ó. O pezinho eu faço lembrancinha. Uns pezinhos. Do bebê. Lembrancinha. Tá chave bebê. Pra maternidade. Vou mostrar... Vou mostrar... Não tem... Um... É um tipo que eu comprei. Eu acho que faz mais ou menos dois anos. Comprei pelo site. Mas, ó. Eu paguei com caro. Os preços. Comprei esse. Esse com esse. Com esses dois aqui. Já tá mola. Esse daqui. Eu ainda nunca usei. Esse daqui. Que é esse anjinho. Tá vendo? Eu ainda não usei. Tá vendo? Porque dia desse eu vou fazer um vídeo. Fazendo esse anjinho. Aí, confei junto com esse. Ainda tá na embalagem. E é esse o bebê aqui, ó. Paguei na época. 59 reais. Desse. Aumento. Tá vendo? As bebezinhas. Como é linda. É pra topo de bolo. Mini topo de bolo. Eu sei que eu paguei o frete muito caro. Isso com esse junto. Nunca usei. Vou ver se eu faço um vídeo aí. Pra ver se eu faço ele. Eu comprei esse aqui faz tempo também. Que é a... Como eu chamo esse aqui? Cegonha, né? A cegonhazinha. Tem um aveio chaveiro. O pessoal quer mais beber. E o recente que eu comprei. Que eu mostrei. Aí eu mostrei esse no vídeo que eu gravei. Que foi... Mais ou menos... Eu comprei o foco... P... P e M. Tá vendo? P e M. Muito bom. Já fiz já. É foco de bolo já. Fiz já uma palhacinha. Cadê a palhacinha? Deixa eu ver aqui a palhacinha. Ela está aqui. Eu fiz essa palhacinha aqui. É... Já soltou. Eu fiz essa palhacinha. Com esse... Mini corpinho. Aqui. Tá vendo? Eu fiz essa palhacinha. É... Pronto. Agora... É... Esses outros aqui que eu vou mostrar. Eu... Fiz um vídeo. Fiz um vídeo dizendo que... Eu tenho que comprar assim. Eu tenho esses aqui de lacinho, ó. De coroa. Lacinho. Eu comprei também. Eu uso de coroa pequenininho. Sabe? Eu já tirei aqui alguns lacinhos desses. São lindos. Pronto. E o que eu comprei... Que tá num... Um... Um vídeo... Um dos vídeos que eu já rei. Foi... Foi esses aqui. Foi da... Do tema... É... Do tema... Minha chuva de bênção. De amor. Que eu ainda não inaugurei. E da LOL. Que eu fiz... Que eu fiz um modelinho. Que tá até... Um... Eu ensinei um vídeo. Que tá um dos vídeos aí. Que tá do meu canal. Da LOL. Tem... Pequenininho. Medio e grande. Comprei esse daqui. Que é o BB Realista. Eu fiz uma vez. Comprei esse aqui. Das folhinhas. De florzinha. Tá vendo? Comprei esse aqui. Mini sereia. Pra fazer a plique. Comprei a cauda. Eu tenho a cauda, né? Tenho a cauda pequenininha. Ó. É linda. Pra fazer a plique. Unicórnio. Esse aqui é o agarradinho. Aqueles bichinhos. Pode fazer aqueles bichinhos agarradinhos. Ou bichinho. Ou bonequinho. Agarradinho. Esse aqui faz tempo que eu comprei. Que é um bebezinho no travesseiro. É lindo. Sabe? Deixa eu ver aqui. Comprei esse ursinho também. Que foi o pudinho. Muito lindinho. Papel. Comprei a vaquinha. Tá? A vaquinha. Comprei o balãozinho. Certo. Papel. Esse daqui. Pequenininho. Esse aqui faz tempo que eu comprei também. Eu comprei do mini sereia, papel. E esse aqui da sereia e as minhas princesinhas também. Que eu já fiz. Já topo de bosta. Pronto, meninas. Aí. É esses moldes que eu tenho. Que tem muitos aqui que eu não usei ainda. Porque a maioria dos meus pedidos é mais... Agora eu tô fazendo vela. E as lembrancinhas de bebê saem demais. Demais, demais, demais. Desde que eu comecei a mexer com biscuit. E o pessoal só perde esses bebezinhos. Eu tenho uma página no Facebook. Que é Lembrancinhas Adriartes. E tem a outra que é a Adriana do Arte Artes. Certo. E quem puder dar uma entradinha lá pra visitar. E curtir. Eu agradeço. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o meu canal. De compartilhar. Se inscrever. Quem for novato aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo agora laços também. Porque o pessoal que eu faço aplique. Tem umas pessoas que me dizem. Ah, você faz laços. Querem pessoas que querem comprar. Eu já fazia antigamente. Faz tempo. Laço. Mas aí. Eu dei uma parada. Fiquei fazendo feltro. Costurando também sapatinho de bebê. Muita coisa que eu já fiz na vida. Sabe? Aí agora eu tô com biscuit. E voltei a fazer laço de novo. Um dia eu vou ensinar laço a vocês. Certo? Eu tenho o meu estragão. Que é. É. Adriana. Adriana Duarte Artes. Se vocês quiserem entrar lá. É. O perfil tá uma sereia. De biscuit. Foi eu que fiz uma lembrança. Pronto. Que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Em moldes a gente tem que ter. Todo mundo tem que ter. Quem começa nessa área de biscuit. Tem que ter molde. E quem é de. Quem é laceira. Também tem que ter molde. Pra aplique. Já ajuda. Financeiramente. Porque. Pra ficar comprando aplique. Sai caro. É bom você. Ter um. Um moldezinho. Pra quem é laceira. Um moldezinho. Pra fazer. Os apliques. Os próprios apliques. Os lacinhos. Tá certo menina? Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.